Olá, boa noite a todos e a todas, nessa quinta-feira dando mais, dando prosseguimento ao nosso projeto aqui da OAB Campos, né, pra conversar um pouquinho sobre as eleições de 2020. Hoje eu vou receber o doutor Robson Maciel, que é advogado, hoje ele é tabelião, é ex-procurador-geral-legislativo de Campos de Goethecas, é mestre em Direito e professor do IBMEC e, além de tudo, é um grande amigo, um amigo que eu guardo com muito carinho, começamos a trabalhar juntos, né, tivemos a nossa jornada em Direito Eleitoral, juntos, trabalhamos muito tempo juntos, fizemos parcerias depois, futuras e é com muita honra, com muito prazer que hoje a gente vai conversar com o doutor Robson e hoje o tema que nós vamos conversar é um tema muito legal, a gente vai falar sobre meios de prova no Direito Eleitoral e a gente vai fazer um recorte nesse meio de prova no Direito Eleitoral, né, a gente vai falar no Direito Eleitoral uma prova que poucos conhecem, né, ou melhor, um tipo de fazer prova que poucos conhecem, né, a gente sabe o Direito Eleitoral em si já é um, já é um processo mais sério que o normal, né, quem milita na área de Direito Eleitoral, milita na área de Direito Civil ou na esfera criminal e outras esferas do Direito, percebe bem essa diferença? Vocês me escutam bem? E como eu estava falando, então nessa, nessa, como a gente tem essa, essa diversidade de áreas do Direito, no Direito Eleitoral é muito, é, tudo é muito rápido, o processo é muito sério, inclusive, nós temos um processo, é, um processo eleitoral em si já encurtado, 45 dias, é, e aí, o que acontece? Tudo começa a ser muito rápido, então a gente também precisa ser rápido na produção de provas e algumas provas acabam se perdendo se a gente não for tão rápido, Então, por isso que hoje a gente vai fazer um recorte no meio de prova para falar sobre a ata notarial, que é uma modalidade de prova muito interessante para quem milita em outras áreas, mas principalmente para o profissional que milita na área de Direito Eleitoral. E eu vou chamar para conversar com a gente o doutor Robson já, porque ele já está conosco. Doutor Robson entrar, porque hoje como tabelião, doutor Robson com muita maior propriedade vai conseguir debater sobre esse tema conosco. Boa noite, doutor Robson. Boa noite, doutora Priscila. Tudo bem? Como está? Graças a Deus, tudo certo. Me escuta bem? Te escuto bem. Que bom. Ih, você precisa virar a câmera, você está assim, é isso, desse jeito. Primeiro, doutor Robson, eu quero te agradecer, agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, o seu carinho com a UAB Campus, e ter aceitado conversar com a gente sobre esse tema que eu acho que eu particularmente nunca ouvi ninguém debater sobre esse assunto, sobre a modalidade de prova ato notorial. Eu introduzi um pouquinho o assunto, conversando com os nossos ouvintes aqui da UAB Campus, falando sobre isso, que o processo eleitoral é um processo muito célebre, é um processo muito rápido, as coisas se resolvem muito rápido, né? Você tem o início e fim de ações no momento, praticamente dentro da eleição, né? Nós temos prazos muito curtos, prazos de contestação de 48 horas, de 24, até de entrada de representação, de apresentação de recursos, de contra-response, são prazos muito curtos, né? Perto do habitual. E assim, muitas vezes, e aí principalmente em relação a, e aí eu falo isso em relação à internet, as provas vêm e se perdem com muita facilidade, ou quando você entra com a ação, essas provas desaparecem. E há necessidade de que, de alguma forma, a gente traga mais celeridade pra aquilo que já é célebre. E por isso que o meu convite pro senhor foi nesse sentido, pra que a gente conversasse sobre a ata notorial, pra dar mais conhecimento, né? Pra dar uma ajuda melhor. Agradecer a presença do nosso presidente, o doutor Cristiano acabou de entrar. Muito obrigada. Ele tá sempre presente nas nossas lives aqui da Comissão de Direito Eleitoral. Os demais integrantes também estão conosco. Então, doutor Robson, eu passo a palavra pro senhor, pra que o senhor possa falar pra gente um pouquinho. Nós já tivemos até uma experiência, né? Sobre, com a utilização da data notorial. Eu já venho utilizando esse meio de prova no direito eleitoral desde 2016, mas nós dois já tivemos essa experiência num processo que atuamos em conjunto. E queria que o senhor falasse um pouquinho. Agora que o senhor tem mais até propriedade pra falar, né? Como tabelião, agora o senhor sabe bastante como ela funciona pra gente, como prova pré-constituída, numa prova de fé pública. É verdade. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, doutora Priscila. É um prazer imenso estar aqui. Eu, de fato, tenho um carinho muito especial pela OAB Campus, 12ª Subscrição. Por tanto tempo, ter feito parte da Comissão Eleitoral, da ESA e acompanhado por algumas gestões do curso, do nosso curso, né? Podemos chamar assim, o nosso curso de direito eleitoral, tão vencedor e tão bonito, feito pra campus e toda a região, que já conseguimos, com muito trabalho, repetir esse curso por algumas edições. E é um prazer imenso estar aqui. Obviamente que hoje, num formato inovador, por conta de tudo isso que a gente está passando, se não fosse tudo isso, certamente a gente estaria todos juntos, ali no auditório da gloriosa Casa do Advogado. Mas o fato é que, se a tecnologia permite que a gente, ainda assim, no meio de uma pandemia, consiga nos manter em contato, consiga discutir os temas importantes, então vamos aqui fazer o uso dela, vamos tentar, de algum modo, discutir esse desafiador tema, que é o meio de prova na advocacia eleitoral. Quero mandar um abraço especial para o presidente Cristiano Miller, meu amigo querido, um profissional exemplar, uma pessoa grande entusiasta pela especialização dos advogados de campo e região. Aproveito para deixar esse abraço e parabenizar o atual presidente por tanto promover a discussão, o debate e os cursos. Quero aproveitar também para parabenizar a senhora, doutora Priscila, pelo trabalho que vem fazendo na Comissão de Direito Eleitoral. É muito gratificante, como um ex-membro, ver a condução que a senhora está dando, a continuidade de um trabalho que vem prosperando. A gente, de fato, atuou muito em conjunto, ao mesmo lado, em lados separados. A doutora Priscila é uma profissional que nos conhecemos há muitos anos e, por coincidência, num período recente, a gente teve a experiência num processo desafiador de fazer uso desse meio de prova. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre a minha atuação para quem está assistindo poder, de algum modo, compreender até a escolha do tema. Eu fui advogado durante muitos anos, durante 14 anos, aproximadamente. Atuei assiduamente no Direito Eleitoral. Começamos juntos lá nos idos de 2004. A doutora Priscila ainda começou um pouquinho antes de mim, mas a gente não vai entrar nisso para não precisar falar de idade. Mas começamos juntos. A doutora Priscila começou um pouquinho antes de mim, ainda me estimulou ali no início. Eu entrei no escritório onde a doutora Priscila já trabalhava no meu último período de faculdade, na eleição de 2004, uma eleição muito famosa em Campos de Moita Casas, porque quem é de Campos se lembra que houve cassação de prefeito, depois cassação de novo, retorno e ida, enfim. Primeiro, segundo turno. Segundo turno. Uma eleição suplementar, uma eleição muito decidida no campo jurídico. Judicializada, que virou link case para vários assuntos. É bom que a gente fale isso. Eu posso dizer que a nossa escola, doutora, acho que é basicamente esse período aí de onde o direito eleitoral começou a ecludir, a ecludir nos tribunais e na vida dos profissionais em si. Então, a partir daí, o grupo que trabalhou nesse escritório, uma parte desse grupo, se especializou e continuou atuando nesse ramo do direito, que ainda é muito específico e pouco conhecido de boa parte do público. e a gente, quando atua no direito eleitoral, só voltando, fazendo um parênteses para a minha apresentação. Então, eu atuei muitos anos como advogado, especializado em direito eleitoral e, há pouco mais de um ano, eu assumi o cargo de tabelião público no Estado do Espírito Santo. E, por conta disso, a gente resolveu falar sobre esse meio de prova tão pouco conhecido. o direito eleitoral, a advocacia eleitoral, acima de tudo, ela tem como desafio o tempo. O fator tempo é sempre o maior desafio para quem trabalha com direito eleitoral. Os prazos são exíguos, a cobrança do cliente é muito intensa. A gente costuma dizer, todo mundo que trabalha com direito eleitoral costuma dizer que no período eleitoral não se vive, se sobrevive. Porque os clientes buscam, a cada minuto, uma informação do que ele pode ou não fazer, acima de tudo, porque a legislação muda todo ano, muitas modificações, muito desconhecimento e muita vontade e muita vontade do candidato de aparecer, de buscar voto, de fazer campanha e o advogado fica ali no WhatsApp, hoje em dia no WhatsApp, respondendo a cada consulta. Quando surgem as ações eleitorais, seja o advogado atuando como defensor do seu cliente ou mesmo entrando com ação em face de outro que em tese infringiu alguma norma do direito eleitoral, os meios de comprovação de qualquer argumento sempre são muito complexos. Acima de tudo, hoje, com a internet, a gente tem uma... a gente tem, por exemplo, muito comum, olha, vão tirar a postagem do site, vai sair do ar, aquela informação vai se perder ou alguma coisa que esteja acontecendo mesmo, uma apreensão ou uma propaganda irregular com um outdoor colocado irregularmente, um material de campanha distribuído em contrário à legislação. Todos esses fatos são muito difíceis de serem documentados. Eu acho que uma grande prova disso é, inclusive, as ações eleitorais que discutem à fake news da presidência da América de 2018. Já se vão quase 18 meses, um ano e meio. E, até hoje, o TSE está ali em volta dessas ações que vão analisar se tem fake news ou não, se houve disparo de propaganda em massa via WhatsApp, via Facebook. Enfim, é um ambiente complexo. Quem quer se especializar nessa área tem que saber disso. É para poucos. A gente sempre costuma dizer... eu tenho uma experiência interessante que eu dou aula numa pós-graduação de direito penal e criminalidade complexa lá no IBMEC de direito eleitoral, financiamento de campanha e lavagem de dinheiro. Então, quando a gente pega o público dos criminalistas, é muito comum todo mundo se interessar muito pelo tema do direito eleitoral porque é apaixonante. Mas a gente sempre adverte o aluno, o ouvinte, que é um tema para poucos por conta do fator tempo. Então, o desafio é grande. Você entra com uma representação para discutir um direito de resposta, por exemplo, e o prazo para defesa são 24 horas. Tem advogado que se espanta e fala nossa, 24 horas, eu nunca vi um prazo com este tempo. Mas no direito eleitoral, sim. o maior prazo do direito eleitoral são cinco dias. E para ações super complexas. Vamos combinar. Cinco dias super complexas que buscam, inclusive, caçar o mandato de uma pessoa eleita. Exatamente. Ou, no caso, tirar o registro que também é nesse início. São ações no máximo, aquelas ações máximas mesmo, que tem aquela penalidade máxima, em que o nosso prazo máximo são cinco dias. E não são cinco dias úteis. Vamos combinar. Não são cinco dias úteis. Cinco dias corridos. Uma boa lembrança é essa. No período eleitoral, a justiça eleitoral funciona todos os dias. Sábados, domingos, feriados. então, o prazo não se suspende nos fins de semana, não tem hora, não tem lugar. Se ligar, não é, doutora Priscila? Tem que se arrumar e ver o que acontecerá. Saia. Saia. E, por conta desse desafio, o Código do Processo Civil de 2015, mas, obviamente, para todo mundo que opera no direito, com a entrada em vigor em 2016, por conta da vacaço LED, ele trouxe a previsão da possibilidade da labratura da ata notarial. A ata notarial está prevista lá no Código de Processo Civil, no artigo 384, a linha prevista também na lei dos tabeliões públicos, possibilitando a estes a labratura da ata notarial. Mas é fato que antes do Código de Processo Civil era um documento pouco utilizado, pouquíssimo explorado. Eu confesso que não tive notícias de quem recorria a este meio de prova. Até porque, a partir do ano de 2015, a legislação processual institucionalizou este meio de prova como um meio de prova processual. Então, a ata notarial, em síntese, ela não tem... explicando o conceito de ata notarial, não há grande complexidade no que seja a ata notarial para o tabelião público. Ou seja, o tabelião público vai documentar, através de uma escritura pública, fatos e acontecimentos que ele puder verificar com os seus sentidos. é óbvio que essa é uma previsão muito ampla. E isso, inclusive, no início, trouxe muita insegurança para os tabeliães. Muita gente, muitos advogados, provavelmente, já passaram pela situação de tentar requerer a um tabelião que lavrasse uma ata pública, uma ata notarial, e o tabelião ter ficado inseguro, de rouber, vou analisar, e, às vezes, não ter lavrado a ata notarial. Porque tudo que é novo causa, de verdade, uma certa insegurança. E o conceito é muito amplo. A redação do artigo 384 diz o seguinte, a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante a lavratura mediante a ata lavrada por tabelião. Então, a existência e o modo de existir de algum fato. Isso é muito vago. É um conceito muito amplo. E o parágrafo único do artigo ainda traz uma redação ainda mais desafiadora para, hoje, eu posso dizer para nós, cartorários, tabeliões de notas. Diz assim, dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Então, qual é a visão do tabelião para lavrar uma ata notarial? Qual é a combinação que se faz com a redação do Código de Processo Civil e a lei dos notários públicos? O tabelião tem que ser completamente imparcial para lavrar uma ata. Não pode haver nenhum juízo de valor. Não pode haver nenhuma omissão de informação. eventualmente um advogado ou uma pessoa peça a tabelião para lavrar uma ata e na constatação do fato aconteça alguma coisa que não ajuda aquele solicitante, aquilo ali terá de constar na ata notarial, na escritura pública. Isso é muito importante que os advogados saibam, inclusive para poder manusear esse meio de prova. porque ele assustado ao direito eleitoral é um potente meio de prova. Mas é iguosa de fé pública, não é, doutor Robson? Inclusive para que você desconstitua uma ata notarial só por meio de incidente processual. Então ele tem que ser usado de uma maneira muito consciente, inclusive para que não vire uma prova contra si mesmo. Exatamente. Esse é um ponto que é muito importante para que todos os operadores do direito entendo. A doutora Priscila foi cirúrgica na colocação. Ao tabelião constatar um fato e documentar esse fato no fato notarial, ele atribui a este documento o poder que a lei lhe confere, ou seja, fé pública. Aquele fato está dotado de fé pública. Para desconstituir isso, vai ser terrível num português claro, e eu estou considerando aqui que a gente está numa palestra para advogados. Então a gente está... Eu estou considerando, apesar de a gente estar aqui num... Num... Num meio virtual. Num meio virtual, eu tenho certeza que a maioria do público tem algum conhecimento jurídico. Aqueles que não tenham, continuem assistindo, porque a gente vai tentar ao máximo trazer as informações numa linguagem simples. mas o fato é o seguinte, esse documento ele é dotado de fé. Se eventualmente algum acontecimento, algum fato que não ajude ou prejudique aquele solicitante, não cabe a essa pessoa pedir, olha, tabeleão, não faça menção a este fato. Não diga que isso aconteceu. Não pode. Isso é impossível de acontecer. Se algum cartorário, algum tabeleão, algum escrevente fizer isso, este sim estará incorrendo numa ilegalidade terrível. Então, feitas essas premissas, quais são as premissas? Qual é a base do que a gente quer discutir? Primeiro, direito eleitoral exige uma criatividade muito grande do advogado para superar o desafio do tempo. Tudo acontece muito rápido. As coisas são muito, muito, muito voláteis no direito eleitoral. Ainda mais agora com a eleição desse ano, que vai ser adiada para novembro, para o mandatário entrar em exercício em janeiro. Então, se a gente tinha um direito eleitoral convencional, que se iniciava em tese em maio, junho, o período eleitoral em si, e terminava em dezembro, em 30 de dezembro, 31 de dezembro, agora a gente vai ter um direito eleitoral que vai se iniciar efetivamente em novembro, porque esses prazos virtuais que a justiça eleitoral e o Congresso Nacional legitimaram e criaram, eles são virtuais, eles, eles, podemos dizer que são fictícios, não é, doutora Picello? Porque, de fato, a gente não está vendo o ato de campanha, que é o que exige em si a atividade do operador do direito eleitoral, e a gente vai ter ali um, provavelmente, um achatamento ali entre os meses de outubro, novembro, até dezembro. Vai ser pior. Vai ser terrível. O que já era cansativo, o que já era a gente já pegou pauta junto em tribunal com 400 processos pautados por dia, a gente já saiu do tribunal duas horas da manhã fazendo defesa oral, então, eu entendo que esse ano a gente vai ter uma piora muito grande em relação a isso, certamente, até pelos prazos de julgamentos que, por diversas vezes, não puderam ser cumpridos pelo próprio tribunal em razão do tempo e da quantidade de candidaturas, porque a gente está numa candidatura municipal, em que a gente tem muitos candidatos a vereador, então, a quantidade, por exemplo, de processo de registro e candidatura para julgar é absurda, a quantidade de processo de prejeção de contas é absurda, então, são muitos processos que precisam os registros para serem julgados até determinado prazo, então, começa-se pautar muitos processos ao mesmo tempo e a gente acaba sobrevivendo de fato, porque é sábado, domingo, feriado, é durante o dia com o cliente perguntando, é na madrugada peticionando porque você tem mais tempo e aí que está a grande criatividade que o senhor falou, compatibilizar esse período curto de tempo com as armas que a gente tem para proteger o nosso cliente, seja protegendo através de defesa ou protegendo através da representação em face de um outro candidato, né? Perfeito. Então, é um desafio muito grande conseguir vencer esses prazos exíguos. E os meios de prova na advocacia eleitoral, obviamente, que são os meios tradicionais de prova. A prova documental, a prova testemunhal. É claro que hoje, com uma eleição muito virtualizada, é possível, sim, a pessoa fazer um print ali da tela do Facebook, da campanha irregular e juntar na representação eleitoral, que hoje é um processo eletrônico do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro já se faz por meio de processo eletrônico, e entrar com o pedido de resposta dele, por exemplo. O que a gente está discutindo aqui, para os nossos ouvintes, não é que o advogado vai em todo e qualquer procedimento correr para o cartório e pedir a dura de uma ata notária. Não, não é necessário que se faça isso. o documento mais robusto, dotado de fé pública, ele deve ser utilizado ao meu sentir para aquelas ações mais complexas, para aquelas ações que trazem uma consequência mais grave para o seu candidato, seja para criar um documento de defesa para quem você está assistindo, porque às vezes pode acontecer, você pode, por exemplo, estar diante de uma situação de fato em si, de uma reunião partidária, de uma propaganda que esteja sendo realizada e, como a gente já leu aqui o conceito da lei, a lei permite isso, a lei permite que o tabelião vá ao local, verifique a existência ou o modo de existir de alguma coisa e certifique isso através de uma escritura pública. Eu, por exemplo, outro dia lavrei uma ata notarial de eleição, mas uma eleição de um clube, não uma eleição para mandato partidário, para mandato político. É uma eleição de um clube, um clube muito tradicional e muito antigo, a disputa é muito acirrada e a atual administração desse determinado clube não estava querendo receber a documentação da chapa que gostaria de se candidatar às eleições. então a chapa que gostaria que quer entregar o seu documento para participar das eleições, não conseguindo entregar esse documento porque recusavam a receber, procurou o cartório e pediu olha, poderia lavrar uma ata notarial para comprovar que a gente não consegue entregar e fomos lá e lavramos a ata notarial. Olha, nesse dia foi verificado um local tal que tal pessoa tentou entregar um documento e não obteve êxito foi recusado o documento por esse motivo. Isso é a ata notarial sem nenhuma mensuração de 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 valor ou opinião. De valor ou opinião. Não cabe ao cartório ou ao cartorário ao tabelião ou ao seu escrevente ou substituto dizer que a pessoa estava certa ou estava errada em não aceitar o porquê etc. Ele vai documentar a existência de um fato. Então, isso na mão de um advogado que está se preparando para enfrentar um processo judicial complexo a médio e longo prazo é um documento muito robusto, muito importante. Nós participamos de uma ação, né, doutora, que discutia a fidelidade partidária de um parlamentar muito conhecido na região de Campos e Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e a gente percebeu atuando conjuntamente que existiria ali um desafio muito grande para poder documentar a perseguição que o parlamentar estava sofrendo. Que ela, é um, essa perseguição caracteriza a justa causa para a desfiliação partidária. mas a gente sabia que ali naquele momento seria muito complicado documentar aquele fato e meses depois quando a ação chegasse ao momento da instrução probatória aquilo tudo já teria se diluído, a gente não conseguiria reconstruir aqueles fatos e certamente o parlamentar teria o seu direito político cerceado. Isso é um fato. É fato que ele teria esse direito cerceado, porque ele iria disputar judicialmente com um partido com uma estrutura judiciária muito maior do que a estrutura dele num processo para quem está nos ouvindo e atua no ramo do direito eleitoral que já nasce na segunda instância e dificulta ainda mais a produção da prova a produção da prova testemunhal a instrução probatória em si e certamente ele teria o seu direito político cerceado. Então o que nós fizemos? Eu e a doutora Priciú nos reunimos discutimos vimos as provas as provas estavam praticamente todas a perseguição partidária estava toda documentada em sites de internet além de sites de internet em matérias jornalísticas então a gente procurou o cartório da cidade de Campos levamos lá a nossa postulação o escrevente abriu o site da internet na nossa presença a gente indicou para ele os endereços que a gente precisava ele abriu viu o conteúdo e naquele momento ele lavrou duas atas notariais duas atas notariais que representaram aquele conteúdo que existia naquele dia naquela data naquela hora nos sites que indicamos para ele isso foi feito foi feito de um modo muito competente pelo cartório que procuramos salvo e dando pelo cartório o quarto ofício de campo a gente é visto dar nome dos partidos porque temos a preocupação de não mas o cartório não há problema algum inclusive fica aqui um elogio com o cartório né doutora acho que foi a senhora que inclusive conheci o profissional que nos atendeu e o cartório atendeu muito bem fez um documento técnico e ressaltamos aqui em uma mensura de valor não disse adeus única e exclusivamente fez apenas o que estava ali fez os prints fez os prints e documentou num ato público uma escritura pública meses depois muitos meses depois lá estávamos nós eu e a doutora Priscilo defendendo esse parlamentar no âmbito do tribunal regional eleitoral do Rio de Janeiro uma árdua missão um processo complexo duro um processo muito difícil de atuar e efetivamente qual foi o documento mais robusto qual foi o documento essencial para legitimar toda a argumentação que construímos na nossa defesa aquela lavrada talvez eu não me recordo agora doutora mas talvez quatro cinco meses antes foi acho que foram quatro meses porque a gente a gente o que nós fizemos nós fizemos a ata notarial porque tínhamos a sensação já pela perseguição que o nosso cliente sofria que aquela prova assim que a gente apresentasse sua defesa aquela prova sumiria magicamente na internet como acontece sempre e foi exatamente o que aconteceu então sumiu-se dali alegou-se várias coisas que ali não tinha que a gente tinha a prova que tinha e aí nós juntamos a ata notarial dizendo olha lá atrás quando a gente quando aconteceu o fato a gente lavrou uma ata tá aqui prova que isso existiu agora quem acessar não vai achar porque já tiraram todas as provas do ar justamente para que essas provas pudesse para que isso não pudesse corroborar o pedido de cassação então a gente tinha um documento lavado com fé pública é óbvio que nós advogados também fizemos os prints também juntamos esses prints nos processos mas nós não temos fé pública né nós fizemos um documento que pode ser contestada hoje em dia é muito fácil se montar qualquer tipo de página qualquer tipo de conversa de whatsapp qualquer tipo de e-mail monta-se com muita facilidade com os recursos tecnológicos que a gente tem qualquer tipo de documento que esteja na web então por que que a ata notarial foi muito importante porque mostra que não houve montagem nenhuma foi acessado pelo tabelhão naquele momento porque vem escrito no dia tal na hora tal por meio do endereço que a gente chamou URL o endereço de e-mail tal foi acessado o site tal do qual constava tais situações e ali foram colocadas situações então a gente provou que de fato aquilo existiu e que na verdade a prova é pré-constituída e portanto goza de fé pública porque foi feito por uma pessoa que tinha fé pública então isso é muito importante o senhor citou aí o caso que o senhor passou agora com esse clube na eleição desse clube e a gente vai ver que pode ser situações que aconteçam também em convenções partidárias e que o uso da ata notarial possa se fazer necessário porque é necessário ter uma ata de convenção partidária muito bem feita e correta para que ela não seja contestada e possa prejudicar não só um candidato mas toda aquela legenda que quando a gente para quem milita na área sabe quando a gente registra a gente não registra só o candidato a gente registra a chapa inteira para a gente registra um DRAP e o DRAP ele advém de uma convenção então se eu de alguma forma tento anular uma convenção eu anulo todos a possibilidade de todos os candidatos participarem da eleição e não só de um candidato isso é muito sério porque teve casos desse no Rio de Janeiro de anulação de convenção e caiu uma chapa inteira isso é muito complicado inclusive por todas as cotas partidárias as cotas de sexo isso isso no princípio do lado de Resende de onde Porto Real Porto Real que chegou a ficar famoso no Brasil inteiro porque eles manipularam no DRAP a cota de gênero a cota de gênero e caiu o DRAP inteiro todos os candidatos foram retirados muitos candidatos eleitos inclusive já exercendo o mandato simplesmente perderam o seu direito de exercício do mandato e que sequer puderam exercer o contraditório que é muito sério também nós discutimos semana passada com o doutor Luiz Paulo Viveiros de Castro porque são situações muito complexas que o direito eleitoral traz para a gente por um lado você defende a existência da cota mas por outro lado na hora que você faz cair uma chapa inteira e na eleição de 2016 é bom lembrar a gente tinha ocorrência de coligações partidárias onde tinha reuniões de partidos partidos foram prejudicados sem sequer ter direito de defesa e vários candidatos caíram inclusive candidatos mulheres o problema ali era a candidatura laranja então é muito complexo e aí doutor Robson o que eu queria pontuar aqui é a grande importância de uma ata notarial também considerando que na maior parte das isso já acontecia para a gente no direito eleitoral sempre foi assim sempre foi no direito eleitoral nós levamos a testemunha a gente leva a testemunha não há intimação de testemunha para comparecer salvo quando a gente comprova que nós tivemos fizemos todo desprendemos todos os esforços e mesmo assim não tivemos como levar aquela testemunha em juízo que se mostra extremamente necessária para o deslize daquela ação que está posta ali então neste caso também a ata notarial no meu sentir seria um instrumento importante porque às vezes a gente tenta dar uma vez intimar para ir para a audiência e a pessoa não vai você manda uma 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 R de recebimento ninguém recebe então se você tem uma situação em que você possa pegar um 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 tabelião né e um cartório e uma ramata notorial para mostrar que você foi tentou notificar aquela pessoa para que ela comparecesse em audiência e não conseguiu você já tem um instrumento hábil para mostrar para o juízo para o magistrado seguinte olha embora o ônus de levar aquela pessoa para a audiência seja meu eu fiz tudo que estava ao meu alcance e não consegui agora só o poder judiciário o aparato judicial inclusive por meio de condução coercitiva poderá fazer que essa pessoa compareça à audiência então eu acho que é no meu sentir é um dos instrumentos mais mais fortes inclusive para que a gente consiga de fato uma prova que muitas vezes a gente acaba desistindo por não conseguir levar e o código do processo civil agora também passou o ônus da testemunha para as partes também pode ser usado para o processo civil em geral isso é muito interessante porque a gente vive eu agora estou tendo essa percepção de forma muito próxima a gente vive a extrajudicialização de tudo a justiça brasileira ela vem existe uma vontade legislativa que não parte somente do congresso nacional mas parte acima de tudo do conselho nacional de justiça de delegar aos cartórios diversas atividades que anteriormente eram privativas dos juízes do poder judiciário em si a gente pode citar por exemplo os inventários extrajudiciais vieram como uma inovação do ano de 2007 e demorou um pouquinho a ser realizado pelos advogados mas hoje é uma realidade quase que inevitável para aquelas famílias que estão de comum acordo que podem resolver a sucessão hereditária de uma forma rápida célebre e muito mais barata do que processos judiciais infindáveis que não acabavam nunca a gente teve também as separações e divórcios hoje os divórcios compartilham de bens de casais também que estão com um acordo que tenha filhos maiores ou que já resolveram a questão da guarda dos filhos e que podem às vezes resolver essa questão matrimonial em poucos dias ou até semanas quando anteriormente ficavam anos décadas às vezes discutindo processos que não acabavam nunca e agora a gente teve também uma inovação que tem tudo a ver com a ata notarial que foi a uso campeão extrajudicial a uso campeão extrajudicial ela nasce acima de tudo com a lavratura de uma ata notarial por um tabelião público e o que o tabelião público faz na ata notarial de uso campeão a mesma coisa que estamos discutindo aqui para adequar esse instrumento ao direito eleitoral ele 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 certifica ele atesta a existência de um fato ou o modo de existir de um fato no caso da uso campeão esse fato é a posse né pra quem estudou o direito sabe que é um dos institutos mais complexos lá volta a saber discutindo o que é a posse o que é a relação jurídica entre o homem e uma coisa então ali o tabelião vai dizer não olha a doutora Priscila ela tem ela exerce a posse desse bem conforme pode ser atestado aqui em visita ao local e oitiva de testemunhas onde que ela está aqui com os documentos apresentados há tantos anos fazendo juiz a característica do que ela está trazendo aqui pra nós ela exerce efetivamente a posse os atos posteriores vai ser no cartório de registro vai ter que documentar alguns outros fatos algumas certidões ouvir entes públicos mas o fato é que o tabelião de notas ele vai atestar ou não a existência daquela posse daquela situação fática entre a pessoa e aquele bem que ela quer usar o CAPI e a mesma coisa pode ser utilizado pela advocacia de um modo geral não somente no direito eleitoral que é obviamente o tema que a gente está trazendo aqui hoje por ter essa celeridade esse desafio com o tempo por ter essa característica virtual a cada ano mais multiplicadas as campanhas ganharam a internet a televisão praticamente deixou de ser importante nas campanhas eleitorais hoje em dia televisão e rádio são mídias secundárias para os candidatos a mídia principal é a internet e as pessoas ali fazem campanhas mas elas também acusam umas às outras elas promovem fake news elas promovem conteúdo ofensivo a imagem a honra mentiras isso infelizmente é comum de acontecer nas campanhas eleitorais e muitas vezes o advogado fica ali de mãos atadas justamente pelo que a doutora Priscila falou o conteúdo da internet é tão vasto é volátil que qualquer um pode manipular qualquer coisa outro dia doutora a gente estava estudando aqui no cartório a gente está fazendo casamentos virtuais por conta da pandemia existe uma legislação própria do conselho nacional de justiça que permite essa figura e a gente estudando isso para poder porque o cartório em si muita gente não entende por que o cartório o cartório é aquele ente que vai conferir segurança acima de tudo segurança e eficácia aos atos jurídicos o cartório está aqui para certificar que aquilo aconteceu seja na ato notarial seja na compra e venda de um imóvel num casamento a natureza o motivo pelo qual o cartório existe é esse conferir segurança autenticidade e eficácia aos atos jurídicos e a gente estava ali discutindo eu com o meu grupo de profissionais a nossa equipe estava discutindo para fazer o primeiro casamento virtual e aí veio alguém e me falou Robson hoje tem problema na internet que você faz uma chamada como essa em vídeo e você pode colocar no seu rosto por exemplo Donald Trump e sair a voz dele ao invés da sua e você vai mexer a cabeça ele vai mexer a cabeça também então existe de tudo na internet existe recurso para permitir isso que a gente está fazendo agora que é maravilhoso a gente poder discutir com os nossos colegas todas essas essas inovações do direito mas também muitos crimes são praticados pela internet então a ata notarial ela é um excelente instrumento para o advogado superar o desafio do tempo o advogado em si seja ele um advogado eleitoral processualista seja ele um civilista o criminalista ele tem sempre como maior desafio a fase probatória é você reconstruir recontar alguma coisa que já aconteceu e isso é muito complexo trabalhar com verossimilhança quando a gente vai lá estudar os institutos probatórios o professor Cristiano Miller domina isso como ninguém foi o professor inclusive exatamente então sabe exatamente como é difícil a gente trabalhar com os graus da verdade eu me lembro de estudar muito isso em direito processual civil mas também aplicava o direito processual penal o direito processual do trabalho e a ata notarial ela vem trazer a possibilidade de antecipar aquela produção probatória obviamente que existem recursos no processo civil também para se produzir uma prova antecipada mas é também complexo vai ter que distribuir uma petição vai ter que aguardar o despacho do juiz vai ter que movimentar a máquina judiciária que infelizmente o fato é lenta por natureza é lenta não tem como a máquina judiciária ser movida de um dia para o outro porque é impossível é da natureza da justiça ela precisa ela precisa cumprir determinadas liturgias que são essenciais o modo o meio cartorário extrajudicial ele traz essa 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 possibilidade muito maior ali a mão do advogado de documentar acima de tudo um fato de internet que é o que mais ocupa a advocacia eleitoral um crime de calúnia sendo praticado ali um vídeo falso enfim inúmeras situações que podem ser documentadas num documento com fé pública e que vai servir como uma base incrível num procedimento tanto eleitoral quanto até num procedimento sírio futuro de ação de danos morais enfim são inúmeras possibilidades de ter documentado um fato que aconteceu então é um meio muito robusto muito sério muito importante pode ainda ser descoberto pelos advogados que a gente percebe né doutora que ainda não é inclusive no próprio tribunal eu estou vendo aqui um comentário do ilustríssimo presidente que felizmente está sendo descoberto utilizado pela advocacia então a gente está tendo aqui o comentário de um processualista que em campos não precisa de comentários né todos conhecem e que corrobora isso que a gente está dizendo mas eu sinto e no meio eleitoral acima de tudo e esse caso que a gente enfrentou junto eu acho que que representa muito isso que a comunidade jurídica ainda não descobriu de verdade o poder desse instrumento probatório inclusive o próprio juiz quando vê aquilo ali já eu acho que ele sente uma sensação de conforto e espanto ao mesmo tempo conforto adiante de um documento que lhe dá conforto para tomar uma decisão para fundamentar uma decisão através de um documento que possui fé pura e espanto por não ver aquilo ali no dia a dia dele de não ver os advogados se utilizando daquele instrumento nós vimos muito isso inclusive quando apresentamos a ato notorial porque a prova realmente sumiu magicamente dos meios que ela deveria constar porque eram meios oficiais vamos deixar isso claro nós tratamos de discussão de fake news de notícias falsas ou de notícias montadas ou de desinformação a gente fez uma ata notorial na verdade de um site oficial de um site que aquela matéria não deveria sair e saiu justamente para trazer embaraço processual e isso também tem consequências isso é má fé processual e quando apresentamos a ata notorial ficou muito claro que houve má fé e houve tentativa de manipulação processual então é de fato um instrumento que é muito poderoso talvez ainda pouco utilizado até pela correria do dia a dia e pelo desconhecimento desse instrumento eu como eu já disse não foi a primeira vez que eu usei eu já fiz uso da ata notorial desde a eleição de 2016 porque via acontecendo falei não para aí eu vou ter que fazer para que eu possa ter porque existem ações em direito eleitoral é bom que a gente fale isso que por mais que o fato ocorra agora ela só é viável a nível processual eleitoral após o registro de candidatura então imagina uma conduta sendo praticada agora que você vai ter que esperar um registro de candidatura que vai acontecer a partir de até 15 de novembro para você dar entrada será que até lá você vai ter essa prova? é provavelmente para dar entrada? é verdade certamente você não vai ter vai perecer e se tiver você terá essa prova por meios que você conseguiu colher exemplo por uma gravação por uma fotografia que são sempre contestadas e aí vai aquele monte de troço vamos fazer perícia faz perícia de áudio gravação de vídeo e a gente não pode perder a gente não pode deixar de comentar também a gente está diante de um direito eleitoral que não é tão comum como os demais ramos do direito porque nós temos uma composição que não é uma composição fixa o direito eleitoral ele não tem corpo fixo ele tem corpo fixo de servidor mas não de julgador não de por exemplo não existe um MP eleitoral fixo não existe um juiz eleitoral fixo não existe um desembargador eleitoral fixo não existe um ministro eleitoral fixo nós são apesar de ser uma justiça federal são são aproveitados membros da justiça estadual que também já causa uma complexidade enorme para o processo mas assim o é porque nem em todas as comarcas do Brasil existem várias federais então para facilitar traz-se para as várias para as várias estaduais então nós temos todos os anos eleitorais a alteração do corpo julgador seja a nível de primeiro grau né e a gente teve agora agora recente a semana passada já delimitado quem são os juízes pelo menos aqui no município de Campos que vão cuidar de cada área porque quando a gente está no município menor que só tem uma zona eleitoral fica fácil aquela zona é responsável por tudo por tudo mas no município como Campos por exemplo que é uma comarca de entrança especial que você tem várias zonas também uma zona fica com registro prestação de contas a outra com fiscalização a outra com propaganda e aí começa aquele tumulto e cada ano você está com um julgador diferente e no tribunal é a mesma coisa existe uma rotatividade entre membros do judiciário do ministério público e de advogados como de uma corte eleitoral e comanda uma corte do TSE com mandatos de dois em dois anos então a alternância do corpo julgador alterna também a jurisprudência do tribunal os entendimentos então assim e essa alternância de entendimento em relação a matéria probatória causa uma confusão generalizada no processo e nós participamos também de um outro processo em que tivemos também no mesmo lado advogando para clientes diferentes mas com objetivos comuns em que nós vimos isso claramente em relação a prova ambiental a gravação ambiental que discutia-se se aquela gravação era nula ou se aquela gravação era válida discutia-se se aquela degravação estava correta se aquela gravação foi manipulada ou não e a gente teve um julgamento salvo engano em 2014 ou 2016 não me recordo foi 2016 não foi? dizendo o seguinte olha até agora não era válido então para as eleições que ocorreram até 2012 a prova realizada por meio de gravação ambiental sem conhecimento de um dos interlocutores é uma prova ilícita então tudo que dela se derivar tudo pela teoria da árvore envenenada toda a prova que dela derivar que dela depender será nula pelo direito e todas as provas de 2012 as gravações ambientais nas eleições de 2012 em diante são válidas olha que maluquice mas isso existe em direito eleitoral e foi aplicado e teve decisão agora recente chancelando isso porque a gente tem que entender também que existe a decisão do TSE que é o norte mas não vincula os tribunais não vincula os juízes de primeira instância até por essa rotatividade que a gente sabe que hoje está assim mas de repente quando a ação chega lá em cima no TSE em Brasília o entendimento já mudou então esse recorte feito isso me chamou muita atenção nossa olha só nós estamos estipulando um período em que essa prova a partir de agora essa prova vai ser válida o que ocorreu inclusive os advogados precisam ficar muito atentos só com isso que está obviamente sendo trazido à tona também pelo novo Código de Processo Civil que é a irretroatividade ou retroatividade dos entendimentos jurisprudenciais a gente conhece muito esse tema quando estuda modulação de efeitos principalmente nas ações constitucionais que o tribunal quando julga uma ação constitucional ele modula os efeitos para dizer que se vai valer dali para frente ou vai ter efeitos retrospectivos ou não mas o fato é que no direito em si nos casos individualizados é muito comum de um entendimento modificar depois da ação ter sido proposta ou o tribunal não fixar um um marco temporal para a partir de quando aquilo vai ser aplicado ou não e virar essa confusão toda que a gente vive no Brasil que às vezes uma pessoa que não é do ramo fala é mas o meu vizinho entrou com essa causa ganhou e agora o senhor está dizendo que eu perdi como assim doutor como que você explica isso doutor e é obviamente que o Código de Processo Civil novo trouxe todos esses instrumentos de uniformização de jurisprudência de recursos repetitivos etc e tal mas isso traz à tona essa necessidade dos advogados ficarem atentos com essa questão da da linha temporal de aplicação de determinada jurisprudência o direito eleitoral tem uma normatização toda específica toda toda particular esse caso que a doutora Picello mencionou foi um caso também incrível de desafiador um caso onde a prova que embasou toda todas as decisões tanto do juízo de primeira instância quanto do juízo do grau do juízo de segundo grau foi pautada numa gravação ambiental ilícita e a gente como advogado de defesa teve que batalhar muito para conseguir levar o caso acima de tudo ao tribunal superior eleitoral eu me lembro que eu atuei com um cliente né e eu dizia para ele assim eu dizia olha você vai ter que acima de tudo confiar no meu trabalho porque a relação advogado cliente é acima de tudo confiança por isso que eu gosto muito doutor eu gostava enquanto eu estive na advocacia de levar o cliente no escritório fechar a porta e olhar no olho porque tem que confiar tem que existir antes de qualquer outro requisito confiança e eu dizia esse cliente como disse inúmeros outros olha você vai ter que confiar no meu trabalho porque nós vamos perder em primeira instância nós vamos perder em segunda instância e nós vamos provavelmente vencer em Brasília não estou te dando garantias mas nós temos aqui uma base muito forte para Brasília olha só temos chance em Brasília aqui e no Rio de Janeiro nós vamos provavelmente perder porque eu já examinei aqui a linha do tribunal como ele vem discutindo os casos semelhantes nós vamos perder mas eles não vão aproveitar deixa eu te interromper porque existe um tempo existe um tempo de live eu tenho 17 segundos para terminar então eu não queria terminar sem te agradecer eu acho que a gente ficaria mais um outro tempo enorme de live falando eu te agradecer imensamente e dizer que em breve teremos outra oportunidade para conversar eu vou te agradecer e aí eu vou te agradecer